Música Dance se souber a coreografia Curte pra gente, quando grave bate forte, a gata quer jogar e nananá Nós dois pra lado, dentro do carro, convido fechado e o som tocando baixo Eu taco fodas, e levo todas pro colchão, não tem mais desmano pra terem Um, dois, três, quatro, feijão no par, tem uma gola que espera Eu sei que você está fora, dentro do carro, convido fechado e o som tocando baixo Eu sou ladrão rapaz Draco Soldier She make it club, club, club She make it club, club, club She make it Yeah She make it club, club, club She make it club, club, club Legal né Hehehe Tu morre diabo Pague a arma, que você disse que eu tenho Eu sou ladrão rapaz Que dia foi isso? Você filma e fala, se é o bicho é o mesmo então Wesley Gonzaga, essa rania louca o fuzil na banda Jaga 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 Oh, cara de mal Oh, Maravilha, oh, oh, que delícia, vai Oh, Maravilha, oh, oh, que delícia, vai Comidamente ela vai descendo E lentamente ela vai se quente Essa novinha no meio do peito A toda, toda se se fina Empurre, empurra lá na terra Bro, like I'm dead, you killed me, I'm dead now Boo Bitch, I'm a I know that's right Fake bags, bustin' out the Bentley band Take a man, Balenciaga, party back No high, give it up It's fake bags, bustin' out the Bentley band Take a man, workin' back, party back No high, give it up If it's up, then it's up, then it's up Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Dança e se souber Músicas atualizadas Eu taco fodas E levo todas pro colchão No tempo a desmanou Pra ter em toda um Passa com o mundo a primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca Em bola lentinha Em bola lentinha Oh, high, olha essa situação Pra acabar teu com o mundão Tá de volta na parada Que esse é o que te faz Menina que vai pra periferia Arrasta na linha Sai comigo, ele quer sair comigo O peito alongado Cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo Quer sair comigo O peito na cintura E o cabelinho colorido Ele é bom Espirro lança Cachorra da barra Espirro lança Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti É